Nossa. Pronto. Sai daí, Bob Ross. Vai, Bob Ross, sai daí. Sai, Bob Ross. Pronto. Vamos lá. Tá frio? Estou esfriando. Parece que a temperatura está caindo rápido. Ou eu estou morrendo? Não estou sabendo. Ai, caramba. Que final de semana, hein? Quantas mortes. Bruno Covas leva a Vilma. O MC Kevin. Aquela praga do presidente não morre, né? A desgrama. Tá lá, vivo. Salde de aço. Só pra constar, é o presidente do apagadistão, tá, gente? Não é nenhum presidente aí brasileiro, não. É o presidente do apagadistão. Não sei se vocês conhecem esse país aí. Enfim. Vamos lá. Estou comendo aqui umas bolinhas de chocolate. Pra me dar uma energia. O cara passou por mim. Vamos despertar de sono aqui, né? Cadê a égua? Olha o cara bêbado aqui. Vai acordar o cara? Tá de sacanagem. O cara deitou. Minha égua tá pra lá. Pelo mapa aqui. Vamos sair daqui. Você tá na calçada. Ah, tem um... Essa casinha aqui, eu nunca vim, hein? Vamos dar uma espiada nela. Vamos pegar minhas armas aqui. Opa, rifle Springfield. E... Influente Pragas. Oi, eu sou a Pris Guerreiro. Este é o meu canal. Estou jogando Red Dead Redemption 2. Porque eu quero ser a melhor do Velho Oeste. Eu quero chegar ao 100% do jogo. Já cheguei que fechei o 100% do Arthur. Agora falta 100% com o John Marston. Vamos lá, John. Que casinha é essa? O que será que tem aqui? Não tem nada. Não dá pra gente abrir. Esse peixinho lá. É, minha mãe tá com o microfone aberto. Ô, meu Deus. John, vocês... Era pra você ter descido com a porcaria das armas, John. Você me faz passar vergonha, assim. Ô, meu Deus do céu. Mas que homem. Não dá. Não dá. O pássaro que eu ia pegar já se foi. 33 graus. Meu Deus do céu. Tá calor aí. Ah, vamos save. Meu Deus do céu. Ah, aqui é uma pobreza sem fim, mano. Coisa horrorosa. Ah, aqui é uma pobreza sem fim. Perigo, instável. Opa. Nossa, eu achei que era um pelicano. É um homem pescando lá. Juro que eu vi um pelicano agora. Tô cansada. Fundindo ser humano com o pelicano, mãe. Eu juro que eu olhei rápido, assim. Ele tava com a varinha. Eu achei que era um pelicano. coçando as costas com o pico. Não, não. Eu não era de longe. Eu não. 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 Sou a doida que fica respondendo os howdys da galera. Oi, Dora, guerreiro. Tá de vermelho hoje. Deixa eu ver aqui pra onde a gente vai. Ai, ai. Deixa eu ver os barcos aqui. Barco, barco, barco. Uma lagoa gigante aqui? Que lagoa é essa? Ah, de novo. Confundindo o homem com o pelicano. Ah, sério. Assustei. Eu ia atropelar ela. Tem lâmpada na cidade, olha só. Não tinha reparado nisso, ó. Tem lâmpada. Vou jogar ela no Twitter. Homem bravo. Oh, eu não acho que... Mister? Good day. Isso é bom também. Estou ouvindo música. Eu amo ela. Engançado. Obrigado por jogar. Vamos, menina. Obrigado, senhor. Tom, por favor! Você tem algo que me diga? E aprende como você pode salvar o branco. Acho que nunca comprei jornal aqui desse jornaleiro. O que é? Ué, não descobri. Ih, já comprei jornal dele, sim. Ele não me vende mais jornal. Não. Ah, não. Não acredito. Racista? Eu quero que você compreendê-los científicos... ... ... ... ... ... ... Ah, Clayton! Tudo bom? Olha só que emoji grande! Meu Deus! É você! Que legal! Vai sumir um pouquinho aqui, mas já vai aparecer. ... ... ... ... Eu quero que você veja que todos os homens não são iguales criados. Que liberdade é uma mentira. E não pode haver felicidade nesse país. Porque eu sou um verdadeiro patriota. Um verdadeiro patriota odeia america. Um verdadeiro patriota odeia america. ... Que todo mundo correndo de mim. O cara tá sendo racista lá Tá todo mundo com medo de mim Olha que absurdo Pronto, comprimentei Já tá tudo bem Aure Vocês tinham que ter medo do racista A lagoa tá cercada A lagoa daquele parque lá do Tesla Aqui onde teve aquele A demonstração dos barquinhos do Tesla Vamos tentar pescar aqui Vamos ver que peixe que sai daqui Deixa eu ver Sandeni Isca de rio Isca de lago Vamos ver que dessa aguinha suja aqui sai Caramba Oi Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Clayton A Michonne tá deitada aqui com a minha mãe A Bones eu não sei Ela deve tá lá com a minha tia Me distrair aqui Ela deve tá com a minha tia E o Lelo tá pra fora né Aquele vagabundo Aquele gato sem vergonha Daqui a pouco ele vem aí fazendo mé Vai pedindo pra entrar E você e a Bergamota E você e a Bergamota Como é que vocês estão É Bergamota Bergamota É o nome mais incrível pra um gato Bergamota Ah que bom É Michirica É Michirica Bergamota é Michirica O Clayton quando arranjar Outra ou amiga pra Bergamota Vai ser a Jabuticaba Com certeza E vai ser um gato amarelo Só pra manter a coisa Irônica Roubou dois sachê Sério Ela rouba sachê Mano As nossas não A Michirica Ela fica pedindo sachê Ela fica desesperada pedindo É muito É muito bizarro isso Nossa o peixe parece grande Vamos 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 Eu tava vendo as conquistas Do jogo antes Antes de dormir Eu consegui uma conquista rara Que é pescar um peixe De mais de 7 kg Nossa Que peixe bonito é esse Ah é um boca de jacaré É um boca de jacaré Nossa Esturjão de lago doente Vamos devolver essa parcaria aqui Tá doente Ele apareceu lá Doente Vixe Tá morto já Agora Coitado Vixe Vai ficar boiando aí É o lago Tá poluído né A fábrica ali Ah largou em cima da geladeira Ela foi lá Levou e abriu Mas cara Tava em cima da geladeira Você vai ter que botar dentro da geladeira agora Tava aberto Não Tava fechado Ela rasgou Ela roubou o pacotinho E rasgou Minha mãe tá falando que a Michonne não rouba não E fica na estante Fica Fica numa Fica numa parte bem baixa Mandou uma foto aqui do sachê destruído Nossa Que estrago que ela fez Olha isso mãe Consegue ver daí Olha E ela lá embaixo Que safada Destruiu o bagulho mesmo Acabei de ver a foto Meu Deus Não sai daqui Que não tá dando nada Essa pescaria ingrata Eu não assassinei o peixe O peixe ia morrer já Cadê a Raquel Raquel Vamos sair daqui Continuar procurando Orquídea Será que eu já andei pra cá? Alô Ah Eu já vim pra cá Já andei né Esse lugar aqui Aqui beirando a fábrica Já andei pra cá também Vamos voltar Tô indo Quem mata é Deus Só puxa o gatilho Verdade Tô indo lá em cima Se cuidem Beleza Tô indo lá em cima Não Tô indo lá Eita Misturei as situações Obrigada Cleiton Pela visita Boa noite pra você Bom descanso Eu vou daqui a pouco também Tô cansada Final de semana foi curto Ixi Não tomei meu remédio ainda Preciso tomar meu remédio Antes de dormir Deixa eu ver os bichinhos lá Colhereiro Um barquinho Os patos de Pequim Tem jacaré Acho que tem jacaré aí no meio Ai de novo Ele saiu sem arma Vem aqui Vem cá Puta merda Ela fugiu de mim Ela viu um jacaré por aqui Não é possível Eu preciso fazer as lives mais cedo Esse horário O pessoal já tá Tudo dormindo Deixa eu ver aqui Garça grande azul Garça branca O que é que eu tenho que pegar Sapoboy americano O que é isso aqui Ah um gambazinho listrado Olha que bonitinho Deixa eu ver aqui Chega os exóticos Cinco plumas de garça branca pequena Quinze orquídeas da noite Garça vermelha Garcinha branca Peixes lendários Falta um Esse aqui O que é que falta? Cardinal Pica-pau Desafio Atirador Atirador de elite Animais mortos Se alimentando de cadáveres Três de cinco Perito em armas Encaixar uns inimigos Pra matar eles Com faca de remesso Pica-pica哪裡 Com faca de remessa Passar unsimbus Passar unsimbus Pica-pica Marcas Dessau Pica-pica Relâne 6 Garça Deixa eu ver o que que vem aqui, ah, menta, menta é boa. Tem uns lugares ali que eu não fui não, quer dizer, devo ter ido, mas já não lembro mais, deixa eu ver, tá perto do Caligarral, então andei pra cá com Arthur. Don't go nowhere. Não. 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 Garça, a grande tricolor. Vamos ver se aparece algum bicho tentando catar. Vamos lá. Ah, tem coisa ali na árvore. Ai, tomara que seja a Dama da Noite. Ah, droga, orquídea fantasma. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Putz, como eu não gosto desse tempo daqui, viu? Nesse fogo, essa neblina bizarra. Vou de jacaré, não tem jacaré perto? Pegando ovinho de jacaré, fazer uns omeletes. Tem jacaré demais nesse jogo. É sério, acho que o bicho que mais tem é jacaré. É o mais fácil de matar também. Ele fica parado, você fica de longe, atira com o rifle. Ele nem foge. Vamos, vamos, mamãe vai se arrumar, viu? Estou aqui subindo o meio. Opa! 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 Tá bom, não sei. Tá na mão, mãe. Nossa! Deixa eu salvar aqui. Eu peguei uma orquídea e não me liguei de salvar aqui. Não? Não. É. Eu vou fazer mais meia hora só e já vou desligar. Amanhã é segunda-feira, dia de acordar cedo. Amanhã tem que terminar de arrumar a sala. É. Usprende a feijoada com a porca deu sinal de vida. Ah, é verdade. Essa porca tá muito gorda. Não dá pra matar mais. Ela só tá olhando. Ela tá olhando pro nada. Quem tá olhando pro nada? Ela tá olhando pro nada. Nossa! A oito da noite. Sou o homem da luz vermelha. Da luz vermelha. É. Então, né? Você sabe que o John, ele não é assim um cara honesto, né? A gente joga como um bandido o tempo todo nesse jogo. São pessoas boas, honestas. São pessoas boas, honestas. Cidadãos de bem. Quem é cidadão de bem? Ninguém. O que é? Só é bom quem tá morto. O que é que ela li? É? Eu nunca vi. O java porco. O java porco. Aquilo ali. Era um javali. Era. Esfolei o javali. Essa chave de javali é um bicho perigoso, né? Você deve dar as costas ao javali jamais. Ah, ela tá aqui do lado, coitadinha. O que? Missoni? Não, é égua. Ah? Eu achei que ela estivesse lá longe. O que é? E? O paninho pra depois por cima da bobo. Não tá bobo. É. O bobo tá em algum lugar passando frio. Tá bom. A cozinha, na cadeira. Na cadeira. Na cadeira. É. Nossa, é. É, é. É. Não é. 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 Não é. 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 eu não sei onde eu vim parar mas eu acho que deve ter sido algum pedido dele para ser enterrado assim rápido para o filho não ficar sofrendo né porque toda a comoção de um velório é um saco e o filho estava muito mais com ele sem dizer e aí 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 tem um primo do covas que é da política também é e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Stay put, girl. Rato preto. Opa. Legal, rato preto. O ratão grande, hein? Acho que esse lugar aqui é onde a gente ficava. Os caras do Lemoine aqui tomaram posse. Tem uma coisa aqui. Ah, Orquídea Fantasma. Que saco. Nossa. Peguei uma Orquídea, né? Vou salvar. Deixa eu olhar no mapa aqui. Ah, é. Aqui era mesmo onde o bando ficava. Quando eles vieram morar aqui no pântano, era aqui mesmo. Shedbelly. Uma árvore ali. Orquídea Fantasma. Os tralços ficavam aí nessa casinha. Olha só. Não. 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 Pela história, faz tempo que vocês se mandaram ele? Hã? Há dez anos, né? Mais ou menos. O que aconteceu tudo? Porque o Jake, ele era um menininho, né? Pequenininho. Ele tinha uns quatro anos de idade. Oh, maço de notas. 22 dólares. Sacola joia grande. Tem um cemitério aqui. Quem que tá no cemitério? Agnes Dowd. Dezenove anos. Se suicidou. Joseph Charlesworth. Ele amou todos os homens igualmente. Stellar Dux. Tchau. 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 Quanto mais eu jogo, mais eu vejo que eu não sabia jogar, viu? Quando eu tava nos capítulos. Que puta merda. Quanta coisa. Podia. Tchau. 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 Tá Olha o clima Opa, outro cacifo aqui Os caras são meio bagunceiros, né? Olha, mais notas Mais 22 dólares E um voo envelhecido do pirata Pois é, preciso achar as carteiras de cigarro Teve umas que eu deixei passar Que eu fui besta Será que isso aqui é cigarro? Olha o meu Deus do céu Puta, que zona Cigarros de primeira, olha lá Cigarro, meu Olha lá Coleções invencíveis Coleções o quê? Manet Glider Jolly Jack Cigarettes Coleções incríveis Coleções invencíveis Eita, nossa Acabou de chover Parou de chover Nossa, eu pensei em inglês a frase E falei em português todo torto Eu pensei em Andes A chuva acabou Andes Agora 7h21 Eu acho amanhecer e entardecer muito parecido É, eu invadi aí de noite Levanta, John Caralho Fala de chato É, mas às vezes eu não aperto o botão Tipo, ele vai sozinho É, eu não apertei tanto O que resultasse nisso Nossa, quanto explosivo O que os caras estão planejando? Destruir tudo aqui É Ah, ele não pode entrar Ah, ele não explode Ele só pode Com o risco de morrer É, os Lemoine, né Os saqueadores aqui Os bomba mole Meu Deus Olha que assustador isso Cabeça do cara aqui, ó O cara morreu aqui Nossa, eu tomei um susto agora Acho que esse aqui eu não saqueei Deixa eu ver Nossa, eu vou tirar esse aqui daqui Porque tá feio o negócio aqui Meu Deus do céu Aqui mesmo Só pra ele não ficar ali Que parecia que tava me olhando Não gostei não Deu coisa ruim aqui Agora dá pra ver melhor Ah, tinha um aqui Que eu não saquei Ó, outro aqui também Agora pode Você lembra que antes Vinha os Marshall Não sei o que, né Acho que ninguém tá mais seguindo ele Assim, ele não tá procurado Tem um negócio pra desbloquear Que é ficar procurado Em todos os estados Vai ser muito louco Eu vou fazer Chegar um dia que eu esteja bem E cometer pequenos delitos Assim Não, tem Que bicho foi aquele ali no meio Peru Nossa, é um peru mesmo Peruzão Vou caçar aquele peru Arco-íris Vai, peru Tchau, peru Ô, peru Tá vivo Caramba, peru Safado Meu Deus do céu Carne de ave gorda Ele tá fedido? Tá Fedidinho As vezes Quando eu tô correndo assim Eu lembro daquele Seriadinho japonês Que eu assisti lá Do pai Que jogava videogame Com o menino Que ele também Ficava correndo Assim Ficava correndo Quantas vezes a gente entrou aqui com o Arthur? É estranho revisitar os lugares Se teve alguma coisa No jogo que você fez Porque hoje o lugar parece meio deteriorado Diferente Como se tivesse realmente passado o tempo Eu ia falar que tinha um portinho Cadê o portinho? Olha ele aqui O que é isso aqui? Não, não foi aqui Não, o barquinho ficava lá perto de Van Horn Tanto de quê? Ah é, das plantas que dá pra pegar Só que tá boa Eu tenho tanta Você vê, né? Dá pra ir pra penitenciária Onde ele é procurado Uma viagem dessa de barco Nossa Vamos pescar aqui Aqui é rio Ó, tem peixe aqui Esse peixinho tem um jacaré lá embaixo Uma tartaruga não dá pra saber Quem chegou aqui? Michonne Oi, oi Mimi Onde você tava? Hein? Tava zizando? É mesmo, Mimi? Ah Eu vou pescar o peixe E vou desligar Já tô com sono Pra ver se tem um peixe diferente Ó, tá vindo rápido Esse Quero ninho O que é? A Shigan A bala você devolveu ela? Devolvi Não, eu tô pescando Pra aumentar o ponto dele De positivo, né? De pescar e devolver o peixe Ele sobe aquela barrinha lá E cumprimentar as pessoas também Fazer boas ações Como não aparece boa ação Aí eu devolvo os peixes Cumprimento as pessoas Ó lá Ó lá, tá vendo? Subiu lá o maisinho No cantinho Ele sobe Um coisinho positivo Ali Um chapéuzinho Bem no cantinho É bem pequenininho A direita Mas é um negócio Muito pequenininho também Eu sei que sobe Porque Ele faz um Plim Tipo uma caixa de Ele faz um barulhinho Eu me guio mais pelo som Do que pela imagem Vou ser bem sincera Ai Michonne Você veio Passa Que socorro Enfriou o corpo Na minha casa Opa Oi, Eka Arte Comentário a galera É o mais rápido Dar uma volta em Saint Denis Fica paladino Eita nóis O que tá acontecendo? Que galera Do que Que tá acontecendo Eka O que que houve? Boa noite Tudo bom? Vamos lá Acho que eu vou tomar Esse barco Eu vou naquela Ilhazinha ali do meio Opa Esse veio Vamos ver Ó Tô trazendo o peixe Cheio de cobra Nesse rio Não é bom pra nadar não Aí eu vou devolver Aí subiu um negocinho branco ali Você viu? É, tá vendo? Então aí sobe o negocinho ali Quer dizer que você é um cara legal Entrou no barco Burro Parece que ele Tipo assim Entrou em pânico Deixa eu agarrar aqui Isso porque eu não Pus pra frente Eu só Deixa eu precisar Dar umas carnes assadas É isso aí Eu não sei pilotar Barco gigante Deixa eu ver Pra subir o nível de bondade Tem que comer algo fresco aí Algo fresco? Não 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 é comer Tá, agora eu quero manobrar aqui Então essa barcaça aqui Até o boneco tá falando Do shit Aí Isso Vamos com calma Que esse barco é grande e esquisito Aparentemente o John só sabe Andar de canoa Deixa eu ver aqui Essa ele aqui Eu não vi Pelo menos com o John não Espera aí, jacaré Ai, eu quero parar só com esse barco no raso, gente Aí Não Tá Acho que é aqui Burro Tá, não foi tão ruim assim Deixa eu ver O remo fantasma Que loucura Eca Você tá bem Você tá bem doido, cara O que que tá acontecendo Não digo Espera aí É bem doido ou bem doida? Eu não sei Se você é homem Se é mulher Ou Ou algo intermediário Não sei Eu não quero faltar com respeito Eu tô cansada Com sono Ah, tem orquídea pra cá Vamos a boa vir pra essa ilha Vamos ver Tomar que seja orquídea fantasma Orquídea fantasma Não, a da Orquídea da noite Ops, desculpa Peguei Orquídea polvo Jacarezinho Avião Cuidado com o desculpador Tira essa escada daí Tira essa escada Pra chamar um síndico De maia Meu Deus Não afunda nessa lama, criatura Não afunda nessa porcaria Que que é isso aqui? Toca de lagostim? Toca de lagostim Aí ele enfia a mão lá nessa porcaria Isso Caramba, agora eu tenho que escolher Aqui meu caminho Aqui entre os jacarés Deixa eu salvar Porque eu peguei aquela orquídea Vai que dá ruim Eu vou fazer uma maratona Aqui Tem um jacaré Deixa eu ver aqui Bom, pelo menos essa vez Eu trouxe os rifles Tem um jacaré aqui Que não é tão perfeito Um outro jacaré aqui Que também não é tão perfeito Pra ali também tem outro jacaré Cheio de jacaré Meu Deus do céu Eu vou correr Corri nível O jacaré não me viu E o jacaré pequeno Correu de mim Tá bom Orquídea polvo Eu quero a dama da noite Não consigo achar o raio da dama da noite Meu Deus do céu Pior que o jacaré fica fazendo barulhinho na minha orelha Eu acho que só falta uma orquídea da noite Deixa eu ver Ah, ainda tem lagostinho aqui Mais um Meu Deus A toca do lagostinho Se eu morrer Por causa dessa porcaria De ser lagostinho Agora não tem mais Geralmente só tem dois Por toca Tá Já entendi jacaré Você não quer papo Tô longe de você já Fica tranquilo Nossa, tem uns jacarés muito grandes aqui Tipo assim Eu não posso matar todos os jacarés Tô longe de você E aí Todos os jacaré Três Ah, é um trecho Levanta, criatura Nossa, eu tô numa missão aqui Tô completamente nervoso A flor da pele, porque Qualquer movimento tá errado Eu acho que eu já vim aqui nessa casa Por que que eu salvei aquela mulher Que ela ia ser estuprada pelo cara Acho que foi mesmo, ó Pegar a escapa-predador Vamos vasculhar as coisas aqui Vamos roubar as coisas da pessoa A melhor parte do jogo é roubar as coisas da pessoa Tônico capilar Mas pra dinâmica do jogo, né? Imagina você assim Você não pode jogar isso no chão Você precisa achar uma lixeira É uma coisa que eu não vi no jogo lixeira Eu vi lixão, mas eu não vi lixeira Ainda tem um negócio aqui que eu não vi Peraí Samão enlatado Bolachas não, gente Bolacha eu tenho demais já É o que eu fiz É o que eu sei Pegaram peixe A Shigan Vai ser super saudável isso Que bicho é esse aqui? Puta garcinha branca Atirei no peixe O peixe é grande Dá pra atirar nele Pô, legal, curti Gostei Dá pra atirar no peixe Sensacional Comeu o peixe Não é? O que é isso? 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 É só comida Opa, peraí Garcinha branca Meu Deus O jogo não O jogo tá levando elas embora Esfola isso logo Esfola isso logo O que é isso? A outra tá fugindo Andou Maré tava levando elas embora Essa água aí Antes que o jacaré te pegue Tô ouvindo barulho do jacaré Mas cadê o jacaré? Tô ouvindo barulho do jacaré 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 Eka Underline Art Que é bem legal Obrigado pra todo mundo Boa semana Se cuidem Usem máscara Se protejam E amanhã eu tô aqui Um pouco mais cedo Pra jogar Red Dead Redemption 2 Um pouco mais cedo Bem mais cedo na verdade E falou Saindo do jogo E agora fechando Twitch TV Que é isso mesmo? Um pouco mais legal Obrigado.